Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos no Canva, certo? Então vamos ensinar como a gente recupera projetos, imagens, né? O Canva tem um sistema de lixeira mais ou menos similar ao Windows, então para você perder algum gosto, você precisa pagar duas vezes. Então vem aqui, vou aqui no Arte do Canal, mover para a lixeira, ou seja, mover para a lixeira. Onde está a lixeira? Você vai clicar aqui nos três pontinhos, clica aqui nos três pontinhos, vem aqui embaixo, a lixeira. Então aqui está a Arte do Canal, então vem aqui nos três pontinhos, restaurar, certo? Eu vou aqui nos meus projetos, a Arte do Canal foi restaurada, então tem aqui todas as artes, esse vídeo é patrocinado por eu mesmo, né? Porque eu apaguei o thumbnail sem querer, fiquei desesperado e falei, o que eu faço da vida agora? Pois é. E existe salvação, tá? Isso pode ser com qualquer outro elemento, ó, vou aqui na lixeira, ó, design sem nome, sem nome, ó, montagem de fotos, todos os designs aqui, ó, cartão, apresentação, post, post, certo? Olha lá, se você quer imagens, então todas as imagens aqui que você utilizou e apagou, vamos ver aqui, um mês, dois meses, dois meses, dois meses, dois meses, Você pode recuperar, gente, quatro meses, quanto será que o Canva tá aí uma outra coisa, mas, ó, gente do céu, isso eu não imaginava, não, que o Canva guardasse por tanto tempo, gente, que coisa, que fomos surpreendidos por volta aí de cinco meses, pra mim, tá ótimo aqui, ó, mas eu quero excluir permanentemente, pode, ó, excluir permanentemente, essa imagem também se removida de todos os seus designs, a ação não pode ser revertida, né, bom, é isso, vamos apagar aqui outra, que coisa, nossa, nossa, né, diminuindo aqui, né, e pelo que eu entendi aqui, se você apagar, my friend, vamos aqui no lixeiro novamente, aqui ele se perdeu um pouco, assim, ele se perdeu um pouquinho, mas, gente, eu não sabia que eu tinha tanta coisa, que ele aguentava tanto tempo assim, ó, e vídeos, né, se você postar vídeos, aqui em vídeos, né, e é isso, pelo que eu entendi, seis meses, seis meses, que você pode efetivamente recuperar o seu material apagado por engano ou corretamente, mas aí você se arrependeu, né, curtir, Campa é realmente um projeto muito interessante, é um software muito interessante, super recomendo, utiliza a parte, isso gratuito, né, se você quiser mais features ainda que eu ainda não senti vontade, não senti necessidade, você tem ainda plano para o campo ainda ficar, ainda melhor, para você. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, se você quer ver mais sobre esse assunto que você, acabou de ver, ou os meus passeios de bicicleta, os meus vídeos sobre cavalo, a gente tem aqui a nossa playlist, então, você pode vir aqui no canal, youtube.com.br conteúdo animal, você vem aqui na nossa playlist, tem todos os assuntos, aí o assunto que te interessar, clica aqui, veja a listagem, vê se tem alguma outra que pode ser útil para você, aproveita aqui ó, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, para receber todas as atualizações, nós temos vídeos todos os dias, 1 às 8 da manhã, normalmente uma gameplay, 8 horas da noite, um vídeo tutorial, aos finais de semana, tem os passeios de bicicleta, as minhas aulas de equitação, ou uma cobertura de algum evento, sobre animais de estimação, nós temos aqui a comunidade, na sexta-feira, no final de semana, eu posto a programação da semana, nós temos patrocinadores, eles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, então, se está precisando de algum serviço, ou produto que eles vêm, por favor, desce aqui na, na de comentários, às vezes tem alguma empresa, algum prestador de serviço, que possa, você possa estar precisando, nós também, além do canal, nós temos uma empresa de hospedagem, de websites, conteúdo animal.com.br, barra sites, se você ainda não tem, nós desenvolvemos, e hospedamos, nós, você já tem um site, e, o que eu estou cobrando, é menor, do que você está pagando, entra, nós fazemos a transferência, de onde está, para os nossos servidores, sem nenhum custo, e você está tendo um serviço, mais barato, provavelmente melhor, certo, sim, convite seus amigos, a conhecerem o nosso canal, gostem dos mesmos assuntos, para eles visitarem o canal, e, verem o nosso conteúdo, ficou alguma dúvida, sugestão, por favor, deixe aqui embaixo, na área de comentários, nós temos um, aqui, vídeos patrocinados, por comentários, em vídeos anteriores, então, você pode participar, do canal, se ainda ficou alguma dúvida, ou alguma correção, de algum vídeo meu, por favor, esse número, só aumenta, agradeço muito, pela sua atenção, espero ter sido útil, espero ter mostrado, paisagem bonita, se você gosta de cavalos, tamo junto, é isso, valeu, e até o próximo vídeo, tchau,